1, 2, 3, 4, 5. O que é o certo? Me fala então, o que é o certo? Quando a galera, quando o nego fala assim que a galera tem que se matar mesmo, que é, a galera tem que se matar mesmo de treinar e de comer, veja bem, discordo 100% do que você falou, porque a maioria que tá lá em cima, burlou. E agora eu tô com um novo coach, nova estratégia, novo estilo de treino. Goal, que hookzinho. Paulo Muzi toma bomba? Paulo Muzi é hormonizado? Porque parece que ele falou que fez uso no passado e que hoje é contra. Sério, vamos ser, vamos ser, real, você acha? Sim, sim. Cara, o cara foi, o cara tomou pra caralho. Agora vem a pior hora. 1,7 mil exato por semana. Foi semana, ele pegou tudo ainda. Fechou. O cara é comendo, meu filho. Obrigado. Quanto em média de mercado? Ah, dá mais que uns 3 contos, uns 3, 4 pau. Só de comida limpa. Só de comida limpa. Você, sábado, meteu o pé na jaca. Comeu tudo o que podia e o que não podia. Domingo, eu preciso e quero recuperar o meu físico. Vocês não têm desculpa de falar que vai parar de treinar porque não têm condições de comer uma proteína. Uma carne de boi, agora se não dá, você pula pro peixe. Não tem condições de comer o frango, parte pro ovo. Ó, salsicha. Vai falar que tem conservante, que tem isso, que tem aquilo. Porra, já cansei de falar, você não tem condições de comprar uma carne vermelha, desgraçante. Você não tem condições de comprar um peixe, um frango, nem um ovo. Existe pessoas que fazem reposição hormonal com uma ampola de duratestone na semana e destrói os exames. Perfil lipídico fica um lixo. Hematócter vai pra 60. Esse cara tem que jogar sinuca. Acabou. Ou faz ou faz. Isso aí não é uma panqueira não, isso aí é um doce. O cara é muito grande, mano. Ah, para, pelo amor de Deus. Galera, é mais largo que a porta, mano. Seria louco. Minha conta é o seguinte, se o Bad Boy demorou 20 sequências pra infartar tomando duas por dia, eu tô tomando uma por dia pra segurar cinquentinha. Ah, mas chega muito. Papo reto, a gente vive isso aí, se cidadão vier a 50. Diminui drasticamente as doses, então assim, de 2 gramas eu fui pra 400 miligramas na semana. E por quê? Porque ele sempre abusou e não foi falta de aviso. Tô aqui com as minhas cápsulas, já fiz uma... Já coloquei um monte de coisa, já coloquei... Eu coloquei tadalafil, teanina, rodiola, relora, açuaganda, coloquei colágeno, PQQ, Coloquei peperina, ginga ou biloba, piracetã, boro, sal palmeto. Primeiro plano tem que ser o quê? Tua profissão, trabalho, estudos e leva o esporte como segundo plano por enquanto. Por quê? Porque você precisa de grana pra sustentar o seu sonho. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e se tu é inscrito, se inscreva no canal. Tamo junto!